Quem dera acreditar, que a sorte quis assim O sol da tarde contra o mar Você não vem pra mim, na hora cheia cruzo a ponte e me entrego mais O louco dos jasmins, você me diz não esperava tanto Eu digo que te amo e foi aquele espanto Quem dera aproveitar, outubro no jardim E sem querer me apaixonar, amar até o fim Gostar de alguém a vida inteira é muito má Não pode ser ruim, você me beija, eu sinto a alma toda E canto essa canção com o coração na boca Quem dera acreditar, que a sorte quis assim O sol da tarde contra o mar Você não vem pra mim, na hora cheia cruzo a ponte e me entrego mais O louco dos jasmins, você me diz não esperava tanto Eu digo que te amo e foi aquele espanto Quem dera aproveitar, outubro no jardim E sem querer me apaixonar, amar até o fim Gostar de alguém a vida inteira é muito má Não pode ser ruim, você me beija, eu sinto a alma toda E canto essa canção com o coração na boca Você me beija, eu sinto a alma toda E canto essa canção com o coração na boca E canto essa canção com o coração na boca E canto essa canção com o coração na boca